Muito bem, desce o time do ação. Olha o lançamento, em profundidade para a Gabriele, é lance de perigo, pode pintar o gol do ação, bate para o gol. Gabriele, camisa número 10, recebeu na entrada da área, partiu para cima. Liga essa bola para a Gabi, tem o domínio, Gabi vai sair da marcação, Gabi bateu, olha o gol. Gol, Gabi, como uma verdadeira atacante matadora letal. O que é? Você vê no replay o lançamento, faz o domínio, tira para a perna esquerda e fuzila no fundo do gol. Se manda para o campo de ataque, olha a Gabriele, sozinha, 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 do jeito que ela gosta, bateu. Gol! Calma, menti, manchamente, Gabi. Atenção, paradinha, correu para a bola, bateu para o gol. Gol! Gabi, camisa 9, cobrando o pênalti. O que é o lado de trás do jeito que dá o time do misto, Betta vacilou. Não, pode vacilar mais uma vez, vacilou de novo. Vem chegando para o campo de ataque o misto, bola na Alemoa e o pênalti. Pênalti para a equipe do misto e autorizada pela árbitra da partida. Mão na cintura, toma a distância, traz aqui para o lado esquerdo, vem para a bola. Gabi, lentamente a batida, no poste, entrou! Gol! Que beleza, que beleza. Atenção, pintou, tentou a jogada. Pênalti! É o misto para ser campeão, para sacramentar. Na marca dos 13 minutos, toma a distância, corre para a bola, mansamente. Gabi, bateu, guardou! Gol! Gol! Mais atrás ali com a jogadora Thalita. Vai para fazer o levantamento. Que linda bola! Atenção, a condição é boa! Gabi, dominou. Fez a finta, Gabi partiu para dentro, vamos ver! Olha o cruz, é a mesma finta! Bota a velocidade, hein, Gabi? Olha que lindo! Invadiu a grande área, pintou, bateu de pé direito, deu desvio, pegou o gol! O time do misto, a Bia vem para o domínio. Bola com o Gabi. Quem sabe agora é o misto chegando para a boca do gol! I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words, they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in, I will not let them win, I won't stop till the end, no. I'll be right back! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.